Olá pessoal, para quem é novo por aqui, bem-vindos ao canal do Manual do Motor Stirlink. Hoje eu vou apresentar esse mini tanque de guerra, onde eu instalei esses dois faróis com esse respectivo gerador. Para fabricar esses faróis, eu desmontei essa lâmpada LED, usei e recortei esses dois refletores para ser os faróis. Recortei também esses dois LEDs que estão ligados em série. Para realizar esse teste de potência, eu uso esses dois LEDs ligados em séries, que são os faróis do tanque de guerra. Passei esses fios por trás, liguei um fio no gerador e o outro está aqui solto, que será ligado no amperímetro. Já esses dois fios verdes, que são ligados no gerador, estão ligados nesse voltímetro, na escala 20V. O diâmetro externo do volante é de 50mm. Neste primeiro teste de potência, eu vou usar essa polia de 17mm de diâmetro no gerador. Neste segundo teste de potência, eu vou usar uma polia de 34mm de diâmetro para o gerador. Para fazer este terceiro teste, vou usar essa polia de 40mm de diâmetro no gerador. Com essa relação, obtive um melhor desempenho, porém com um visual desagradável. Para fazer este terceiro teste, eu vou usar essa polia de 30mm de diâmetro no gerador. Se ficaram dúvidas pendentes, ou mesmo alguma sugestão, deixe o seu comentário. Se gostou do vídeo, deixe um joinha para ajudar o canal. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.